É no coração da maior cidade do Brasil que está sediado uma das mais portentosas cortes de justiça do mundo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Inaugurado em 1933, o prédio com estilo neoclássico impressiona os visitantes. E o migaleiro também pode se espantar com alguns números ligados ao tribunal. São 40 mil servidores, 2.600 juízes de primeiro grau e 360 desembargadores. Recém-empoçado o presidente da Corte Bandeirante, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, nos honrou ao conceder a primeira entrevista de seu mandato. Nós vamos fazer um implemento da área de tecnologia e da informação, porque tudo, absolutamente tudo, passa por aí. E nós chegamos, embora tenhamos um sistema altamente profissional e altamente gabaritado, nós precisamos ainda melhorar e vamos melhorar nesse BN. Com 146 anos de história, a Corte tem como visão o reconhecimento como um tribunal celere e tecnicamente diferenciado. A mais bonita das sentenças proferidas pelo magistrado, ela não representará nada se ela não for executada por um servidor. Essa sinergia entre o juiz e o servidor nos dá a garantia de que nós estamos no bom caminho. Legenda Adriana Zanotto